E aí pessoal, beleza? Aqui o Verão do Brasileiro e este é o RetroGamesBR 3.0. Hoje que eu estou seguindo a nossa série dominical de Soldier of Fortune. Nem lembro que parte que eu estou, mas vamos jogando para ver o que a gente tem que fazer. Se não me engano, a última vez eu derrotei aquele tal Sabre, que era o vilão Master, até onde eu achei que era o vilão principal, mas já derrubei ele do prédio. Com certeza tem mais coisa para fazer. Não esqueça de deixar o joinha no vídeo, muito importante, deem aquela força e bora para a vinheta. Beleza pessoal, carregando a página aqui, vamos ver o que o jogo nos espera. Eu realmente não lembro, eu às vezes até me esqueço os comandos. Vocês tem uma noçãozinha básica de como ele vai estar atingindo. Meu amigo está indo para o lado, eu estou indo para o outro. Agora vamos ver o que a gente faz. Beleza, vamos nos equipar aqui, vamos ver o que a gente tem. Ó, objetivos da missão. Nem vou ler muito, só sei que eu tenho que meter bala. Ó, essa arminha aqui ela é bonita também, rapaz. Essa aqui é arranca-membro, que é uma beleza. Vamos ver se vai. Nossa senhora, a arminha é boa. Vamos desmembrar e arranca-cabeça, a gente garante essa função aqui. Dá para pegar esses trem aqui? Vai o bagulho. Cata, cata, cata. Ó, granada eu já estou no máximo. Munição tem aqui. Depois eu tenho que me lembrar só com olhar os botões que fazem as coisas. Acho que era o... Não sei, eu vi. Era o X. O X troca. E o... Out é tiro? Já lembrei. Aqui está agora. Nossa senhora, essa foi bonita. É verdade. Vou tirar um passo só nas ideias. Olha que nem que tá ali, ó. Eita, pô. Tem alguma coisa aqui atrás escondida? Tem, monstro. Olha! Nossa senhora, isso aqui também quer me arrancar a minha vida a todo custo. Pronto, para de gêmea, rapaz. Vamos ver. Vamos lá em cima. Essas arminhas aqui é boas, rapaz. Eita, acabando minha... Agora está acabando minha munição. Então, tem umas quantas portas aqui. Alguma deve abrir. Fechado. Fechado. Tudo fechado, pô? Tá, eu vim daqui. Vamos ver essas portas aqui. Estão fechadas. Aqui não tem saída. Aqui... Ah, tem um caminho por baixo. Beleza. Tomara que abre essa porta. Rapaz, peguei o cachorro. Que sorte, ó. Desse cachorro. Ah, meu amigo. Que susto, quase matei ele. O que é isso aqui? Dá pra pegar? Dá pra pegar uma medkit? Então tá, melhor. Melhor que não lê, senão eu tô com a vida boa. Eita, essa chama. Ah, meu Deus. Peraí, peraí, peraí. Tô vendo, tô vendo o cachorro. Cachorro na área. Olha as outras armas que eu tô. Sabe que eu pego esse lança-chama? Tá acabando a munição mesmo, eu acho que eu não tô ganhando mais. É essa aqui que eu largo. Tá, essa aqui eu não posso pegar? Sabe que eu já tinha essa arma? Pistolinha. Shotgun. SMG. Vamo nessa aqui mesmo. Ih, rapaz. Tem gente lá em cima. Toma. Nossa, levantei o cachorro. Morre, mundiça. Nossa senhora. Aqui é as pernas do cara. Ai, rapaz. Tá tomando um ruim. Eita, muito cachorro. Ah, caramba. Sai, sai, sai. Sai, buraco. Eu sou traumatizado com o cachorro desde o Resident. Eita, gente. Ai. Agora vai. Vamo recuperando meus... Como é que eu não... Ih, rapaz. Essa aqui também não tem munição. Nossa senhora. Essa foi bonita, pelo menos. Tirar um braço. Já arranquei os braços dele. Pelo menos um do braço. Tá no caminho certo, sabe? Parabalidade. Estourei o bagulho aqui que foi bonito. Pegar o carinho do lançar chamas. Fechado a porta. Não é ser nem se estou no caminho certo. Nossa senhora. Só arma violenta. Assim que é bonito. Bora lá. Tô com a vida cheia. Vamo deixar te... Vamo gastar um pouquinho nas balas de shotgun. Olha. Rapaz. Estourei o louco. Foi bonito. Vamo recuperando a munição aqui. Não sei se o caminho certo é. Pare de deixar em mim, rapaz. Ó o outro! O cambalhota na minha frente. Pronto. Estourei as cabeças dos dois pra garantir. Que não vai dar ruim. Tô bem resistente, na verdade. Pronto. Tá uma bala no braço. Pronto. Pronto. Rapaz. Você estourou todo louco. Será que eu consigo pegar mais granada? Tem algum perdido por aqui que eu não peguei. Acho que eu já tinha pegado tudo. Beleza. Vida cheia. Bastante granada. Aqui tinha uma galera de perdido. Não consigo pegar. Peguei. Agora vai. Agora tá bonito. Matei ali ó. Não matei a vaca. Pensar que a gente respeita as culturas, né? A gente evita matar as vacas. Será que eu tô no caminho certo? Indo por cima do trem? Bom. Deixa quieto. Vamos por cima aqui. Pode ter já aberto a porta. Beleza. Largar a granada ali, né? Ah, lá. E o lado errado? Nossa. Tem caminho por cima. Tem caminho por baixo. Eu tô largando granada por tudo. Aí. Primeiro que me deixar ok. Tá ok. Tá ok. Então tá ok. Já tinha gente lá em cima. Vou finalizar aqueles loucos lá. Que eu acho que lá por cima não era caminho. Ah, não. Aqui eu tô voltando. Pera aí. É. Ah, era por aqui. Ah, eu tô tomando muito prejuízo de... De colete com esses loucos aqui. Tem um comandinho aqui. Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Tem uma caixa aqui. Tô ligado se eu tenho que fazer alguma coisa de novo. Apertei. Rapaz, será que eu tô no caminho certo? Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Ó, ali tem munição. Acho que é aquela caixinha de outono. É, não mudou nada. Eu acho que eu tava no caminho certo. Opa! Zona noturna? Não adianta, acho. Será que tem alguma missão de missão noturna aqui? Eu tô pagando vale. Não sabia. Não. Não entendi, separei por ali. Vamos ver o portavo. É. Agora eu que boiei. Onde é que você abaixa? Onde é que você abaixa? Aqui. Nossa, você foi ralado. Estourar os loucos aqui. Pelo menos os estouramentos estão bonitos. Olha. Cara, é bonita essa história que não sobra nada. Tadinho dos cachorros. Os cachorros não desmembram, né? Legal o quê? Quer dizer, legal não, né? Coitado dos bichos. Tipo, eles não desmembram. Os cachorros... Os outros desmembram normalmente. Os seres humanos. Beleza, vamos num passinho aqui. A gente tá indo num caminho tranquilo. Acho que vai dar pra ver. Agora eu me perdi de novo. Não sei se tem que ir por baixo ou por cima. Deixa eu subir um degrau aqui que eu acho que é esse caminho. Bom, começou a aparecer gente, senão que eu tô no caminho certo. Esse aqui brotou do nada. Essa fase aqui é uma fase que eu tenho que jogar de 12 mesmo. Sabe como é que eu sei disso? Porque a única munição que volta é de 12. Pronto. Ai, caramba. Preciso de coletezinha. Esses caras não estão tirando muito nada dos meus coletes. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui também. Coitado, matei a vaca. Putz, queria matei a vaca na granada. Matar essas outras aqui também, né? Pra ver se sentir diferente. Não morreu. Pera aí, eles que matam as vaca aí, né? Não fui nem eu. Cadê, cadê, cadê? Olha lá, rapaz. Esses caras não tem nada. Esses caras estão brotando. Estão brotando aqui. Pera aí que eu tenho que usar meu kit médico agora. Cadê, 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 cadê? Aí, vida cheia. Beleza. Tá com a granadinha na mão. Agora eu tô acostumando a jogar ela. Pelo menos tá mais tranquilo. Pessoal, desculpe qualquer zzzzz que vocês estejam ouvindo. É por causa do... Do meu cooler da placa de vídeo. Não repare. Ele anda meio barulhento. Peço desculpas. Espero que eu não esteja influenciando muito no jogo. Onde é que eu tô indo, rapaz? Por aí, rapaz. Por onde é que eu tenho que ir? Será que eu tenho que ir lá pra cima? Beleza, esse já foi. Será que eu tenho que subir por aqui? Eu tô boiando? Sabe aí, seu tonto. Aí, foi. Dois e... Não, acho que não era por ali, então. Essa porta abre. Ah, a porta abre. Que saiu! Essa TMP aqui não tá me ajudando muito. Fomos de doze de novo. Ainda a todos a gente se diferente mais. Bom, alguém abriu a porta. É, estranho. Pô, peguei com o letizinho. Munição, deixa quieto. Legal que eles vêm de campalhota. Eita, pomba. Mais alguém, mais alguém, mais alguém. Ai, rapaz. Pode tirar em mim, poxa vida. Quer dizer, meu inimigo é, mas, pô, podia ser menos violento. Tá, esse aqui tá fechando, o caminho tá errado pra mim. Deixa eu ver onde é que eu vou agora, meu Deus do céu. Eu vim daqui, né? Esse aqui foi o caminho que eu fiz. Eita, já vi. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu pegar. Olha ali. Tem o cara ali, pô. Desvia, entra. Ai, desvia, entra. Ai, achei umas paradas aqui, rapaz. Agora vai. Deixa eu pegar uma arma com tiro mais preciso. Ai, agora ficou legal. Ai, rapaz. Cadê, cadê, cadê? Cadê o tiro? Cadê? Acho que era isso, né? Desce, desce, desce. Sobe, sobe, sobe. Ai, meu Deus. Achei que ia tomar dano. Tá, tô em cima da casa agora. Será que eu tô no caminho certo? Daqui lado eu tenho que ir. Ai, meu Deus. Por aqui ela tá certo. Opa, esse aqui tem coletezinho. Show de bola. Agora vai. Tá pior, tá? Esse caminho aqui. Será que esse aqui não é caminho nada? Já perdi de novo. Botou. Tô com munição cheia, pelo menos, da 12. É a arma da fase. Não tem o que fazer. É? Tá fechado aqui, pô? Vamos pra onde? Essas portas aqui é as portas que eu tava pela hora, né? Nenhuma delas abro. Tá, eu vou ir aí agora. Ah, eu acho que eu tenho que ir por cima. Mas como é que eu vou subir ali? Tá, vamos de novo. Tem que ir no parkour aqui. Acho que saquei a situação. Sobe, sobe, sobe. Aí, beleza. Deve ser isso aí que eu tô pensando. Se não for, eu tô lascado. Começa, ajeita, ajeita. Ajeito o solto. Onde é que eu tô? Aí, agora sim. Vamos ajeitar aqui de novo. Ficando bem na beirinha. Pegar uma distância. Aí, não vai cair, né, tio? Aí, fora. Agora corre, tio. Ah, não é possível. Tá, mais uma tentativa. Deve ser por ali. Não tem outro caminho aparente, a menos que seja pra esse lado aqui. Ah, comecei o burro. Nossa, mais burro ainda. Acho que por ali eu conseguiria passar mais fácil. Pelo menos que eu não tô conseguindo fazer o parkour corretamente, tá? Vamos de novo. Aqui, aparentemente, eu devo conseguir passar. Por que que não tá ainda? Será que não é por aqui? Tá, não deve ser pra cá, então. Senão seria mais fácil. Ah, droga. Vamos raciocinar. Raciocina de novo. Não tô conseguindo fazer o salto. Mas tem a escada. Será que tem parte por trás ali? Eu não tô vendo. Tô achando que é pela frente só porque tinha os adversários. Vamos ver. Olha ali, rapaz. Ah, como eu sou burro. Como você é burro. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Burro. Eu ia passar a vida ali. Nunca ia conseguir. Tem uma saída pelos fundos. Tá bom. Fomos bem nessa partidinha aqui do nosso Soldier of Fortune. Agora vamos... Deve ter um preview da próxima fase. Pra ver aonde é que a gente vai se localizar agora. Opa. Estamos meio que no deserto, alguma coisa do tipo. Não, estamos na mesma situação. A gente deve estar... Parece uma índia, alguma coisa assim. Tem vaca por tudo, né? Apesar que só a gente respeita as vaca aí. Os adversários estão todos matando elas. Tenha cuidado. E era isso. Beleza, pessoal. Essa aqui foi a nossa jogatina de Soldier of Fortune. Pronta para o nosso domingo. Beleza? Muito obrigado pela atenção, pessoal. Quem estiver curtindo a série, deixa o joinha. Quem não tiver, bom... Dá o dislike. Não tem problema. Mas acompanha até o final, pelo menos, para falar mal. Beleza? Show de bola. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho